Oi galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês já viram, né? Minha garganta melhorou, já não estou mais rouca. Então galerinha, como vocês já viram aqui no título do vídeo, sim galerinha, hoje eu vou preparar um super café da manhã de domingo para os babies, galerinhas, isso mesmo. E vou estar ensinando a fazer algumas comidinhas super legais. Então fica até o final do vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não foram inscritos, compartilhando esse vídeo para todos os amiguinhos e amiguinhas. E não se esqueça, galerinha, de ativar o sininho das notificações para todos os vídeos que eu postar, chegar na casa de vocês. Então bora lá para o vídeo? Então galerinha, antes de estar fazendo o café dos babies, eu vou estar ensinando a vocês a estar fazendo essas duas comidinhas super fofinhas. Olha só, uma é mentos e a outra é pringlos. Olha só, a batatinha frita tradicional. Eu tenho uma verdinha e eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Olha só, galerinha, que super legal. Então anote aí o que vocês irão precisar. Vocês irão precisar de uma folha, pode ser uma folha de caderno ou uma folha de ofício, como eu estou usando aqui. Mas se vocês não tiverem, servem ser a folha de ofício. E vocês irão precisar de um lápis de escrever e lápis de cor, de madeira. Olha só, eu cobri com lápis preto, não precisa vocês terem muita coisa em casa. E além disso aqui, vocês precisam ter um rolinho de papel higiênico. Olha só que fofoia. Então, o material é esse, galerinha. É super fácil de vocês terem em casa. Então, galerinha, abre, eu não sei desenhar. Galerinha, coloque em cima do celular, do tablet. Vá ampliando, vá diminuindo. Use a criatividade e a imaginação de vocês, galerinha. Eu sei que vocês conseguem. Então, faça do jeitinho que vocês souberem. O importante é vocês fazerem a comidinha e brincar. Esse é o importante. Então, bora lá para o próximo passo? Bora comigo? Depois, galerinha, que vocês tiverem desenhado, né? Aí depois vocês irão fazer isso aqui. Vamos fazer primeiro a batata frita. Vocês vão pegar o rolinho de papel higiênico. Vocês irão enrolar. Olha só. Já pega aqui, ó. Vou enrolar o desenho. Olha só. Olha aqui. Porque como eu já disse no outro vídeo, galerinha, meu tripé quebrou. Então, eu estou colocando um apoio aqui que não está tão legal. Mas vai dar certo. E aí vocês irão enrolando, enrolando. Eu vou enrolar aqui para vocês. Eu já volto e mostro direitinho como foi que ficou. Tá vendo aqui? Eu só estou enrolando. Olha só, galerinha. Como a nossa embalagem do Pringles ficou super legal. Eu não pintei toda de vermelho, não. Porque eu acho que esse design assim fica super legal. Mas vocês podem estar pintando por completo. Tá vendo? E a embalagem ficou uma fofura. Eu vou fazer aqui um circulozinho, né? Com rolo de papel higiênico mesmo. Vou mostrar para vocês para tampar aqui o fundo. Para a gente poder fazer a nossa batatinha frita. Olha, ficou super fofinha mesmo. Eu super que amei. Agora vamos fazer a próxima embalagem do Mentos. Olha só, galerinha. Como ficou a embalagem do Mentos. Eu já recortei. Já encapei com fita durex. Galerinha, se vocês não tiverem fita durex, não tem problema. Deixa a embalagem sem fita durex. Fica super fofinha também. É só ter cuidado para não molhar. E também é que se molhar penetra a água. Então, é só para dar um brilho mesmo. Galerinha, aí vocês estão preparados agora como será que eu fiz abalinhamentos, né? Para colocar dentro da embalagem. Olha só. Eu fiz com EVA. Eu fiz pequenos círculos, tá vendo? Com EVA. Alguns pedaços de EVA que eu tinha aqui em casa. Mas se vocês não tiverem EVA, não tem problema, galerinha. É só fazer mini círculos, assim como eu fiz. Numa folha de caderno e pintando colorido. Depois que vocês fizerem isso na folha de caderno, vocês irão pegar ou um papelão ou uma caixinha de remédio. Que tem aquele papelzinho mais durinho. E vocês irão colar o círculozinho na caixinha, né? De remédio. Como eu fiz no outro vídeo. Quem não viu? Eu ensinando a fazer a bala fina em twist. E aí vocês irão somente colar. E depois recortar. E fica a balinha fina e super durinha. E agora, galerinha, eu vou estar colocando aqui dentro da embalagem. Para vocês verem como vai ficar super fofinha. Galerinha, olha só. Eu já coloquei a balinha Mentos aqui dentro da embalagem. Olha só como ficou super fofinha. Comenta aqui, galerinha, se vocês já comeram desse Mentos. Eu já comi e é uma delícia. Muito gostoso, sim. Comenta aí. Eu já comi Mentos e os meus babies também. Galerinha, agora eu vou estar fazendo a base aqui, né? Da batatinha frita, pingos. E eu vou colocar ela aqui. Vou colocar cola aqui, um pouquinho de cola aqui. Vou ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Eu vou recortar e volto com vocês para dizer se deu certo ou não. Galerinha, olha só. Eu acho que deu certo, né? Está colando aqui ainda. Vocês podem estar fazendo isso com a pele higiênica. Está um pouquinho solto. Depois eu vou colocar mais um pouquinho de cola. Mas deu certo. E aí, para fazer a batatinha frita de dentro, eu estou desenhando aqui mesmo no formato da batatinha Pringles. Eu olhei na internet e aí eu só estou fazendo isso aqui, olha. Vocês podem estar fazendo redondinha. Eita, isso daqui não ficou legal. Mas olha só. Vocês podem estar vendo direitinho na internet e tentando fazer parecida, né? Olha só. Não precisa sair perfeita. Eu vou deixar elas assim, menos essa daqui. Eu vou tentar fazer outra aqui com vocês. Olha só. Sim, olha só. Essa daqui já saiu legal. E agora eu vou cobrir e vou pintar. E já volto com vocês. Galerinha, olha só. Como vocês viram, eu desenhei a batata. E eu cobri com lápis preto, lápis de madeira mesmo. Depois eu pintei com a cor amarela. E ficou assim. E eu coloquei em cima dessa caixinha de tinta. Aquela é tipo caixinha de remédio também, que ela é durinha. E aí eu vou recortar. E depois eu só vou colocar aqui dentro da nossa embalagem de Pringles. E eu achei que ficou super fofinha. Comenta aí se vocês gostaram do formato da batata frita. Eu super que amei. Olha só, galerinha. Depois de recortada, como ficou super fofinha. E o legal é que você pode entortar um pouquinho pra dar um formato de batata frita. E eu vou colocar aqui na embalagem e já volto com vocês. Galerinha, os bebês estão dormindo. Hoje é domingo, então não tem aula. Então eu deixo eles dormirem por mais tempo. Então, bora lá preparar. Vou botar algumas guloseimas também. Pra depois que eles tomarem o café, eles podem estar comendo as guloseimas. Então, eu vou começar a fazer o pão. Eu vou ver que tipo de pão que eu tenho aqui. Na minha caixa de guloseimas, que é a caixa de Donalds. Eu acho que eu vou pegar os Donalds também pra eles comerem. Então, vou fazer um café da manhã. Um super café da manhã mesmo. Deixa eu pegar aqui os pratinhos. Vou pegar alguns pratinhos. Vou pegar um Donald de morango com chocolate. E também vou pegar outro Donald. Eu vou pegar de chocolate. Que até eu gosto de chocolate também. Então, vou pegar esses dois. Olha só. E, como eu não tenho pão. O pão de forma acabou. Eu vou estar pegando esse pão aqui. E vou fazer um bicho quente. Esse pão de hambúrguer. Um bicho quente pros babies na sanduicheira. Agora, vou fechar aqui. Bom, galera. Já peguei os pães, como vocês viram. Peguei aqui já a minha sanduicheira. Tem vídeo aqui ensinando. Quem não viu eu ensinando a fazer essa sanduicheira aqui de papelão e EVA, corre pro canal que tem uma playlist aqui completa. Eu ensinando a fazer comidinhas e coisas super legais pra gente tá brincando com as bonecas. Então, galerinha. Eu vou estar pegando aqui pra fazer o bicho quente. Eu vou pegar... Olha, tem bacon aqui e tem carne de hambúrguer aqui também. Que eu coloquei nesse potinho super fofinho. Eu achei que ficou super legal. Eu vou estar pegando... Deixa eu ver aqui. Vou pegar queijo e presunto. Eu acho que eu só vou colocar queijo e presunto. Acho que tá bom. Deixa eu ver mais o que eu posso colocar num pão. Pra ele estar comendo. Queijo e presunto, tá bom. Olha só. Como só tinha um queijo, acabou. Tem que comprar mais queijo e presunto. Então, eu dividi no meio. Então, eu vou tirar aqui a parte de cima dos pães de hambúrguer. Vou colocar aqui um pedaço de queijo. Aliás, eu vou colocar o presunto por baixo e o queijo por cima. Aqui. Olha só. Esse aqui. E agora eu vou colocar os pães por cima. Agora eu vou abrir aqui a minha sanduicheira. Vou colocar aqui um minutinho, dois minutinhos e já tá prontinho. Só, galerinha. Já coloquei aqui o misto quente, né? Com pão de hambúrguer. Mas tá valendo. Coloquei os donuts. E agora vamos estar... Deixa eu prestar essa geladeirinha aqui. Vamos estar pegando as bebidinhas. Eu acho que eu vou pegar suco pra eles. Ou Nesquik. Eu acho que eu vou pegar um Nesquik. E vou estar pegando outro Nesquik também. Vou pegar dois Nesquik, né? Porque é só diferente. Um é de morango e outro é de chocolate. Então eu vou pegar esses dois Nesquik. E deixa eu ver mais o que é que eu vou preparar pra eles. Eu acho que eu vou pegar também umas frutinhas. Vou pegar aqui um pratinho. Vou pegar pouca frutinha. Vai ser um super café da manhã. Mas eu não vou pegar tanta coisa, não. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer. Vou pegar uma maçã. E vou pegar... Deixa eu ver mais o que. Uma banana. Eu acho que tá bom. Olha só. E vou estar pegando mais o que. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eita, a manteiga tá aberta aqui. Deixa eu fechar essa manteiga. Deixa eu ver. Galerinha, então. Eu já peguei muita coisa pros babies. Então eu vou estar pegando agora duas batatas fritas. Pingos. Eu vou pegar essa aqui pra Theo. E vou pegar essa outra aqui pra Julia. Que Julia ama essa batata aqui também. Eita, caiu. Deixa eu pegar aqui que as comidinhas estão caindo. Dá dispensa. Deixa eu colocar aqui. Eita, Jesus. Deixa eu colocar aqui. Agora, galerinha. Eu vou estar pegando agora um docinho. Pra depois que eles tomarem café, eles poderem comer. Então eu vou pegar esses Mentos. Que eu acabei de comprar. Do supermercado. Uma delícia. E vou pegar também essa balinha fina aqui. Tubes. Twister. Então tá bom. Acho que tá bom. Já tá sortido o café da manhã dos babies. Então bora lá. Galerinha, os babies estão dormindo. Eu vou ter que acordar. Porque a mesa já está posta. Eu já coloquei tudo. E eu vou mostrar pra vocês. Olha só os sapequinhos dormindo. Aqui nas vidinhas. Olha só, Julia. Téu. 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 Deixa eu puxar essa cortina aqui pra cá pra cima. Pra entrar uma claridade. Pra ver se eles já vão se acordando. Téu. Oi, mãe. É domingo, mãe. Pé de cachimbo. Ó. É domingo, então. Bora. Mamãe preparou um super café da manhã pra vocês. Sério, mãe? Sério? Verdade, verdade, verdade. Verdade. Vamos lá. Vai ser roxo. Escovar os dentes. E bora lá pra sala, viu? Tchau, mãe. Ai, mas eu tô com soninho tão bom. Mas vamos se acordando. Julia. Julia. Oi, mãe. Eu tô com sono, mãe. Deixa eu dormir, pelo amor de Deus, mãe. Vamos se acordar. Bora, bora. Que eu preparei um super café da manhã pra vocês. Que? Muito de que a gente gosta, mãe. Verdade? Sim. Vá lavar o rosto e escovar os dentes, viu? Eu já tô esperando vocês lá na sala. Tá, mãe. Eu vou levantar. Tô tão cansada. Cansada de quê, Julia? Ah, mãe. Cansada de trabalhar. Ai, Jesus. Vão, vão se levantando que eu tô esperando vocês lá na sala. Tá, mãe. Tô indo. Olha só, galerinha, como a mesa ficou super fofinha. Recheada de coisas que eles amam. Olha só que delícia. Tanta guloseima. Inham, inham. Teu, Julia, bora. Já tá aqui a mesa. Posta com tudo que vocês gostam de café da manhã. Tá, mãe. Tô indo. Paciência. Vem, a Julia. Também tô indo, mãe. Mãe, que mesa deliciosa, mãe. Parabéns, mãe. Parabéns. Eu amo você. Eu também, mãe. Tô super contente, mãe. Porque você fez essa mesa super gostosa, mãe. Vocês gostaram? Muito! Então, vamos começar a comer, né? Quem vai querer Nesquik de chocolate? Eu, mãe? Eu? Eu? Tá bom. Deixa eu pegar aqui o Nesquik pra Júlia. E vou dar Nesquik de morango pra Théo. Sim, mãe. Eu amo Nesquik de morango também. Bora lá tomar? Hum, que delícia, mãe. E aí vocês vão querer Nesquik de morango ou de chocolate? Mãe, mãe, mãe. Eu quero o de chocolate. Tá bom. Toma. Hum, que delícia. Hum, muito bom, mãe. Muito bom. Bora, vamos comer o misto quente. Sim, mãe. Mãe, pega logo pra mim primeiro. Tá bom. Vou pegar o misto quente pra Théo. Hum, mãe. Que delícia, mãe. Hum. Mãe, mãe. Oi, Théo. Mãe, eu quero agora os doces, mãe. Os doces. Eu quero essa balinha fina que você comprou e deixou a gente comer ainda. Tá, balinha fina e tubo, estuíche, eu vou dar. Calma, mas depois que comer a frutinha. Tá, mãe. Então tem a galera com essa maçã pra mim aí. Tá bom, vou pegar a maçã. Hum, boa, mãe, a banana. Vocês querem comer logo o docinho ou a batata pingos? Mãe, pega logo a batata. Eu vou querer a tradicional, mãe. Que é essa vermelha, né, mãe? Deixa eu ver. É, essa daqui. Você vai querer essa, Théo? Sim, mãe. Mãe, pega logo a minha também. Tá bom. Olha, deixa eu pegar aqui. Uma delícia essa batata. Hum, nham, 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 nham. Só os bebês já devoraram tudo. Porque eles vão comendo, eu vou tirando pra não ficar muita coisa aqui na mesa. Théo vai querer o mentos. Olha só. E Júlia pegou a balafine. Mas eles vão dividir depois. Olha só, já peguei aqui o mentos pra Théo. Veja, Théo, se você gosta. Eu vou amar, mãe. Eu amo. Hum, mãe. Ela derreta na boca, mãe. Agora é eu, mãe. Agora eu vou experimentar. Vamos ver se é boa. Essa balinha fina. Hum, delícia, mãe. Então, olha, fique comendo aí que eu vou lavar os pratos, tá? Tá, mãe. Pode deixar que a gente vai ficar comendo aqui, né, Théo? Né, futiquelho? Futiquelho é você, viu, mãe? Ela já tá começando. Ela já tá com a pancha cheia. O bucho tá cheio. Ela ainda fica procurando um pobre, mamãe. Ah, você não sabe nem brincar, Théo. Tome a balinha. Olha, sua balinha mentos aqui, pá. Vamos terminar, viu? Chupar seu docinho. E depois vamos escovar os dentes, tá bom? Tá, mãe. Pode deixar. E depois a gente vai brincar, porque hoje é domingo. Tá certo. Então, galerinha. Deixei os babies lá. Daqui a pouco eu vou lavar os pratos. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Sério, galerinha. Eu super que amei. Então, galerinha, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não foram inscritos. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.